Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, bolata com balé, bolata com balé, bolata com balé, ha, com balé, balé Oh, langalenga, langalenga, langalonga, oh, yeah, yeah Dança um tempo, bravo de chamisão, missão Um pouco de bo, de bo, um pouco de abasão Dança um tempo, bravo de chamisão, missão Um pouco de bo, de bo, um pouco de abasão Dança um tempo, bravo de chamisão Um tempo, bravo de chamisão, missão Oh, 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 oh Obrigado.